Alexandre Silva Barros, de 25 anos, foi detido nesta tarde, acusado de ter assassinado um homem a pedradas no bairro Nova Suíça neste final de semana. Segundo informações da polícia, através de testemunhas, conseguiram chegar até Alexandre, que já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. Ele foi encontrado em um bar, na estrada Amparo São José. No momento, ele assumiu a culpa. Foi o assunto. Não sei o que foi, eu estava nervoso. Deu na cabeça dele? Pegou primeiro com ele? Como é que foi? Não, eu cheguei, já dei uma pernada, ele caiu, dei uns chutes na orelha dele afora, caiu pra lá, eu fui lá e falei, agora eu vou machucar a cobra não, falei, aí terminei. Foi o que eu fiz.